Gente, hoje a gente vai fazer um pãozinho de goiabada É um pãozinho doce com goiabada Mas ele não fica muito doce Porque eu coloco pouco açúcar Vou bater na batedeira Essa batedeira, ela tá meia velhinha, manchada Mas isso aqui é do tempo, que ela já tem bem velha, mas tá limpinha Então, como é que eu vou começar? Vou começar colocando três ovos E aqui eu tenho Uma colherzinha, uma colher de sal O sal, entendeu? O sal, a quantidade é você que sabe Eu tenho uma colher cheia, uma colher de café cheia de sal A gente vai colocar aqui Uma, duas, três Tô colocando três colheres de sopa Três colheres de sopa de açúcar E a gente vai colocar Duas colheres bem cheias de margarina Eu tenho aqui duas colheres cheias de margarina ou manteiga Você que sabe qual é que você vai usar E aqui E aqui agora eu vou colocar dois sachês De fermento Dois Eu coloco tudo junto E vou colocar dois copos De 200 ml de leite líquido morno E aqui eu bato tudo junto Levo na batedeira Bato um pouquinho E depois começo a colocar a farinha O gancho da batedeira que eu vou utilizar é esse aqui E agora a gente vai dar uma batidinha Bom, já bati Agora a gente vai colocando a farinha aos poucos E vai batendo também Ou você vai mexendo com o fuê Ou então você vai batendo na batedeira Que a batedeira ajuda bastante, né Aí você vai botando farinha aos poucos E vai batendo até Ela ficar uma massa bem homogênea Pronto, já bati Agora eu vou deixar essa massa crescer Descansar um pouco Para depois colocar ela na assadeira Eu deixo ela mais ou menos uma hora descansando Se você quiser pode deixar meia hora Depende Mas eu gosto de deixar uma hora Deixar ela descansar bastante Aí depois eu coloco ela na assadeira Deixo crescer mais só uns 2 minutos Uns 5 minutos E coloco passar Aqui eu vou tampar Para ela crescer E mais tarde a gente volta Bom, vou colocar ela aqui Porque esse vaso tem tampa E o tampo deixa abafadinha Para ela crescer bastante Crescer Essa massa eu não coloquei óleo Eu só coloquei só a margarina Pronto Agora é só colocar Aqui a massa E agora a gente vai trabalhar ela A gente vai colocar nessas assadeiras aqui Já cortei a goiabada em pedaços E a gente vai colocar ela aqui nessa assadeira Primeiro a gente vai untar a mão Com margarina ou com óleo Para poder pegar na massa Eu não vou passar farinha Porque senão a massa vai ficar ressecada E eu não quero ressecado Eu quero ele bastante E eu vou colocar aqui Vou colocar aqui Para tirar O excesso de farinha Que fica na assadeira Então aqui a gente vai pegar Você vai pegar aqui O pão Vai pegar a massa aqui já Encher de goiabada Olha só Esse aqui que eu vou fazer Já está cheio de goiabada E aqui a gente vai botar Aqui A mesma coisa Eu vou pegar mais um Aqui Essa zoada é o fogo de lenha Que está cozinhando ali Aí faz essa zoadinha Tem feijão no fogo Aqui ó Se quiser faz essa bola assim Se quiser pode encher bastante de goiabada Você abre bem a massa na mão Aqui ó Bastante goiabada Vai ficar bem gostoso o pão Isso eu vou fazer assim As bolas E aqui esperar ela crescer Vou pegar aqui um pouco E depois botar no fio Deixa eu botar mais goiabada aqui A gente já vai fazer de formato diferente A gente vai fazer as bolinhas pequenas De carro eu vou fazer de formato diferente Fazer as bolas pequenas Aqui ó A massa ficou maravilhosa Macia Eu vou fechar aqui Aí já fica essa abertura aqui Para mais goiabada E aqui de novo E aqui fecho Como se fosse um sonho Pronto E aqui vamos Fazer as bolinhas Sempre untando a mão E aqui vamos Bom Um tanto eu botei aqui E outro nessas duas Agora eu vou lavar as coisas E vou Já cresceu um pouco Agora eu vou levar a passar Se você quiser Você passa um pouco de gema Pincela com gema Só que eu não gosto Eu vou deixar assim Sem a gema Depois eu pincelo com um pouco de margarina E passo um pouco de De Queijo ralado em cima Passou Esse aqui ficou moreninho Porque ele está Raçando no fogão a lenha Depois eu terminei De botar ele No gás Para ele dourar E o daqui foi direto a lenha E como eu deixei o forno baixinho Ele não ficou bem dourado Esse aqui é os pequenos Vou partir um Esse aqui Foi aqueles pequenos E sobra Que eu botei na outra Assadeira redonda Vou partir aqui Esse daqui já está bem frio Foi o primeiro que assei Ó Como ficou a massa E a goiabada Está por aqui Ó A massa do pão Como ficou fofinha Ó gente Dá para ver aí Fofinha 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 Bem fofinha E aqui Da goiabada Esse aqui está quente Eu não quero partir Que está quente Esse aqui não Esse aqui a gente pode até partir Eu não queria né Mas Não queria partir ele agora Mas como eu tenho que mostrar Como ele ficou Aqui gente Ó O pão fofinho Ó Fofinho Fofinho E a goiabada aqui Deixa eu mostrar o restante Aqui Como ficou ele